Eu já não sei o que fazer, cara. Sempre que eu começo um vídeo, vocês comentam que eu estourei o áudio, então vou falar em tom normal. Muito bom dia, rapaziada. Como é que vocês estão? Uma ótima terça-feira pra todos nós. Espero que vocês estejam bem. E vamos tocar num ponto complexo. Acho que a gente tá chegando quase em marxo, né? E talvez seja o ponto mais complicado até agora dessa montagem de elenco do Atlético. E também reflete muito no time da Recopa, né? O time que o Atlético vai entrar em campo pra enfrentar o Palmeiras. E qual é esse ponto de interrogação? Qual é esse ponto de debate que não foi resolvido até agora? Ou pelo menos não foi solucionado pelas peças internas, pelas peças que naturalmente já estavam no clube? E questões de mercado também, jogadores que poderiam chegar de fora e chegar pra resolver ali a posição, a função, a demanda. Eu acho que o grande ponto não é nem posição e função, é a demanda. Por quê? Porque o Atlético terminou a temporada jogando de que maneira? Acho muito importante a gente entender o que se passa hoje no Atlético pra gente entender a importância dessa posição barra função. Jogava com dois jogadores, dois meias por dentro, né? Na entrelinha, que é a Nicão e Terence. E dois jogadores que ocupavam o corredor externo, que eram os Alas. Marcinho pela direita, Abner pelo lado esquerdo. Você jogava com três zagueiros, dois volantes. Tinha ali um esquema que poderia ser muito equilibrado, mas não era. O esquema do Atlético era demasiadamente defensivo, não tinha retenção de bola, não tinha frequência ofensiva. Era um time que atacava pouco, era um time que incomodava pouco o adversário. Então, se criou uma demanda muito forte pela torcida do Atlético, que é uma torcida que gosta de ver um futebol ofensivo. Eu sempre vou bater nessa tecla, cara. Você precisa entender o seu consumidor pra entregar um produto final de qualidade. E a torcida do Atlético ama chamar o time de Furacão. E o Furacão, o apelido Furacão, não foi criado porque o time tinha uma defesa maravilhosa. Foi porque tinha um ataque intenso. E os melhores anos da história do clube passam por ataques intensos. Então, naturalmente, a torcida vai querer um ataque intenso de velocidade, de agressividade, que marque gols. Sabe? Não adianta a gente pensar numa estrutura tática que seja coerente. Eu já tentei explicar isso aqui mil vezes. Mas não é isso que a torcida quer. E, enquanto a torcida não for atendida, o clube não vai ter sossego. Então, o clube precisa agradar o seu consumidor. O clube precisa agradar o seu maior patrimônio. Até pra aumentar o número de sócios. Até pra ter uma relação mais próxima. Chega dessa história de Atlético e torcida ficarem afastados. Seja por preço de ingresso, seja por metodologia. Sabe? Vamos caminhar junto. Naturalmente, vai ser um Atlético muito mais forte. E a torcida quer ver um time ofensivo. Quer ver um time que tenha dois zagueirinhos só. Jogue com dois laterais ajudando ali na saída de bola, com instrução. E jogue com quarteto ofensivo. Até porque o último momento que o Atlético jogou com quarteto ofensivo foi um quarteto ofensivo muito agradável de se ver. Quarteto ofensivo muito vistoso. Quarteto ofensivo muito forte. Você tinha o Nicão pelo lado direito. Você tinha o Vitinho numa fase esplendorosa no lado esquerdo. O Terãs chegando de maneira arrasadora. Completando esse trio. E era um trio que marcava muitos gols. Chegava na área a todo momento pra finalizar. Bola parada muito forte. Jogo entre eles muito forte. O Terãs indo pro lado direito tabelar com o Nicão. O Terãs indo no lado esquerdo tabelar com o Vitinho. E você tinha na frente uma peça que era muito importante nessa abertura de passos. Que acabava sendo o Matheus Babi. Eu sempre batia nessa tecla enquanto o quarteto tava jogando pelo Atlético. O centroavante no Atlético não é protagonista. O centroavante no Atlético é coadjuvante. Sabe? E o Babi era muito fundamental pro crescimento dessas outras peças. Então, você tem na memória, historicamente, times ofensivos que jogavam com esse jogador de lado. Esse jogador agressivo. Sabe? Não é um lateral que vai chegar na intermediária e vai cruzar. Isso pode até ser eficiente em alguns jogos. Mas a torcida do Atlético quer mais. E pensando nesse mais, nesse plus, nesse jogador que a torcida não abre mão. Nesse novo esquema tático que a torcida deseja de qualquer maneira. Que é esse 4-2-3-1. Eu vejo um Atlético muito bem encaminhado na maioria das posições. Eu vejo um Atlético sabendo que seu goleiro é o Santos. Eu vejo um Atlético com noção que sua zaga titular é Pedro Henrique Tiago Heleno. Que o Abner é o lateral esquerdo. O Marcinho não começa a temporada muito bem, não. Isso é importante a gente dizer. Aí na volância, você tem o Eric ali de maneira muito absoluta. O Matheus Fernandes cada vez mais se comprova ali. Você tem o Marlos pelo lado direito. Sabe? Mesmo não jogando, todo mundo sabe que aquele lado direito vai ser do Marlos. O Teranes ali atrás do centroavante. Na frente tem Pablo, tem Babi, mas a disputa é mais equilibrada. E nessa ponta esquerda, tem muitas opções. São muitas e muitas e muitas opções de jogadores em fases diferentes de carreira com características diferentes. Mas eu acho que a gente, para avaliar qual dos nomes é o melhor pro Atlético neste momento, eu acho importante a gente perceber o que a gente quer. Sabe? Porque eu bato na tecla. São jogadores diferentes. São da mesma posição, mas de funções diferentes. Aí a gente entra e bate em outra tecla. Em outro momento muito importante que o Atlético viveu na temporada. Thomas Coelho. Não vai poder jogar a Recopa, obviamente. Mas é um jogador que, ao que tudo indica, está chegando aí para contribuir e entregar cada vez mais para o Atlético. O Thomas Coelho. É esse o jogador que o Atlético quer? De velocidade? De ser incisivo? De partir para cima? De drible? De estar entrando na área a todo momento? De arriscar? Cara, eu vejo o Coelho na seguinte maneira, tá? Eu vejo o Coelho de um cara de uma finalização muito forte. E eu acho que se pudesse destacar um ponto foda do Coelho, é a maneira como ele finaliza. Sabe? Tem um chute muito calibrado de média e longa distância. Inclusive quase fez um gol na gente na final da Copa Sul-Americana. Então isso é um ponto a ser levado em consideração. Mas eu não vejo esse cara de agressividade, de ir para cima, de um contra um, de confronto. De estar incomodando o lateral toda hora. Como era, por exemplo, o Rony. Sabe? Eu vejo um jogador mais equilibrado. Que vem, joga por dentro. Pode até jogar como interno, como meia. É um jogador que aproveita bem os corredores. Ataca bem espaço. Mas não vejo esse cara. E das opções que a gente tem. Quais são os jogadores que eu vejo mais parecidos com o que eu acho ideal? Que é um Rony. O que eu quero é um Rony. É basicamente isso. Peguem a imagem do Rony que jogou em 2019 aqui. Até mesmo no finalzinho de 2018. Qual dos jogadores do Atlético é mais parecido com o Rony? Eu listo três. Davi Araújo. Davi Araújo. O Reinaldo. E o Jajá. Eu acho que são esses três caras de agressividade, de ir para cima. O Julimar. Eu vejo um cara de muita força física. De muito arranque. De muito arraio. Mas é um cara que vai tentar trazer para dentro. É um cara que vai tentar uma tabela. Vai tentar ser associativo. Não vejo o Julimar como esse cara de explosão no último terço. Enfim, não vejo. Não vejo. Não acho que tenha muita semelhança. Até por características físicas. O Julimar é mais pesadão. É mais forte. Não vejo. O Pedro Rocha é cada vez um jogador que atua mais por dentro também. Não é aquele cara de drible que já foi em algum momento da carreira. Eu vejo um cara que sempre vai tentar trazer o jogo para uma zona mais povoada. Buscando diálogo. Sabe? Então das opções que a gente tem. Já, já. Reinaldo e Davi. Reinaldo. É um jogador que não conta com o carinho da torcida. E eu entendo. Eu gosto bastante do Reinaldo pelas características que eu já consegui constatar do Reinaldo. Mas o Reinaldo é um jogador que, cara, vou ser bem sincero com vocês. É um jogador que precisa melhorar. Fez um Paranense muito ruim em 2020. Ele fez um Paranense excelente em 2000 e... Não. Em 2020 ele fez um Paranense excelente. Aí subiu com o Autori lá. Foi bem em alguns jogos. Em outros nem tanto. Mas saldo positivaço. Chegou com uma má referência no Paranense em 2021. Assim como todo time foi mal. Só que o Reinaldo foi muito mal. E ali acabou toda a moral dele com a torcida do Atlético. Beleza. Foi emprestado para o CSA. Não jogou. Existia a expectativa que ele voltasse e pudesse dar uma resposta. Faz um Campeonato Paranense ok. Eu acho que o Campeonato Paranense do Reinaldo é interessante. Já marcou gol. Já deu assistência. Já participou bem de alguns jogos. Então acho que tem alguma coisa ali. É um jogador alto. É um jogador forte. É um jogador de drible. Se posiciona bem. Precisa dar mais sequência aos lances. Precisa tomar algumas decisões mais acertadas. Mas vejo um talento considerável ali no Reinaldo. Para ser titular. Está longe. Está longe. Pode ser uma peça ali no segundo tempo e tudo mais. Mas para ser titular está longe. O Davi. O Davi eu acho que é o pior dos três. Eu acho que o Davi não é um jogador assim para o nível do Atlético. Não acho que o Davi seja um jogador para jogar Libertadores. Não acho que o Davi seja um jogador que vai nos ajudar contra Flamengo, Atlético, Mineiro, Palmeiras. É um jogador desse salto que a gente quer dar. Só que o Davi. Entenda meu argumento. Ele é um jogador meio perturbado. Ele é meio inconsequente. Ele vai para cima e não está querendo nem saber. E eu acho isso bom. O jogador que vai para cima. Erra. Tenta de novo. Tenta de novo. Tenta de novo. Chuta. Cruza. Não tem muita lógica no jogo ali do Davi. E muito por isso. Ele acaba acertando bastante porque ele não se acanha. Em alguns momentos você vai ver o Reinaldo se acanhando durante o jogo. Você vai ver o próprio Jajá se acanhando durante o jogo. Mas o Davi tenta, 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 tenta a todo momento. E o Jajá, que parece das três opções de mais agressividade, de ataque de espaço, de gerar profundidade. Um dos nomes mais prontos. Eu vejo o Jajá precisando só ter a cabecinha no lugar. Se o Jajá tiver a cabecinha no lugar, ele é naturalmente um jogador para ser titular do Atlético. Porque a habilidade ele tem. E cabecinha fora de campo, nas besteirinhas que ele faz. E cabecinha também, na hora de voltar para a marca lateral. Cabecinha na hora de recompor. Porque é um jogador muito talentoso. É um jogador, talvez, com um contra um mais forte do elenco. É um jogador com um contra um que desequilibra. Tem drible, tem noção de espaço. Cara, corta para cá, corta para lá. O Jajá é bem bom nesse aspecto, sabe? Mas tem esse ponto fraco. Aí você tem as outras opções, como eu falei. O Julimar. Muita gente está botando o Julimar num hype um pouco excessivo. Eu gosto do Julimar jogando pela direita, com o pé do cruzamento bom. Não trazendo o jogo para o meio, sabe? Acho que trazendo o jogo para o meio, ele tem alguma certa dificuldade. Pode até tentar uma finalização, mas não sei. Não é o posicionamento que mais me agrada do Julimar. Gosto mais do Julimar pelo outro lado, sabe? Acredito também que o Daniel Cruz ainda não esteja tão pronto. Pelo que eu venho acompanhando no Campeonato Paranense. Garoto talentoso, força física e tal. Eu acho que o Coedio vai acabar assumindo essa vaga de titular. Sendo bem sincero com vocês. Acho que tem potência, acho que tem chute. Acho que tem capacidade de entrelinha. Vejo o Coedio muito mais parecido com o Vitinho do que parecido com o Rony, tá? Vejo o Coedio com características bem semelhantes ao Vitinho. Dessa questão da finalização, dessa questão do jogo na entrelinha ali. De ataque de espaço, de entrar na área. Acho que a gente pode ver os jogadores assim bem semelhantes. Como um todo, dá para constatar que o Atlético tem um problema? Dá para constatar que o Atlético tem um problema. Dá para constatar que o Atlético tem possíveis solucionadores desse problema? Também dá para constatar, sabe? Isso porque eu não falei ainda do Vitor Bueno. Vitor Bueno que é o meia mais criativo, mas eu acho que aí espelharia muito no Marlos, sabe? Seriam dois jogadores que vão trazer o jogo para dentro, que vão pensar muito o jogo e não vão trazer velocidade. Não vão dar aquele escape. Nas opções que a gente tem hoje, se eu pudesse escolher um titular, seria o Pedro Rocha bem fisicamente. Um primeiro reserva, eu iria de Jajá e terceiro Reinaldo ali, Julimar e depois o Davi. O Coelho, acho que tem tudo para chegar e tomar essa vaga do Pedro Rocha e por boas temporadas ser titular no ataque do capo se não for vendido. Mas eu olharia para o mercado ainda buscando algumas boas soluções aí para essa ponta esquerda. Não sei se eu consigo afirmar que o Atlético está tranquilão, não. Mas o Atlético pode fazer um trabalho excelente no desenvolvimento desses jogadores e o Wesley Carvalho entregar jogadores mais prontos do que estão no momento. É uma situação também. O técnico do Sub-23 tem esse patamar. A gente vê um crescimento do Julimar. Inegavelmente, a gente vê um crescimento do Julimar. Imagina se o Wesley consegue desenvolver o ponto do Julimar ser competitivo como o Wesley do Palmeiras. Sabe? Ia ser maravilhoso. Ia ser maravilhoso. Então, é o momento de entender respostas. Quem estiver bem, continua. Quem estiver agradando, continua. Sabe? Porque aí sim a gente vai conseguir ver um Atlético buscando um jogador para ter mais uma certeza nesse time titular. Para os 11 titulares do Atlético estarem cada vez mais bem definidos na temporada. Isso é muito importante. Eu sei que acaba mudando ao longo da temporada, mas é muito importante você ter esse 1 a 11 definido. Goleiro ao ponto esquerdo, né? Então, Santos, Marcinho, Pedro Henrique, Thiago Heleno e Abner, Eric, Matheus Fernandes, Terãs, Marlos, Pablo ou Babi e Coelho. Pedro, Pedro Rocha, Jajá, Reinaldo. Isso aí você vai comentar aqui embaixo e vai me dizer qual o nome que você prefere. Beleza? Tamo junto, é nóis, rapaziada. Obrigado pela moral de sempre. Se inscreva no canal, é muito importante. Valeu!